Música Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Eu sou o Fabrício O canal Rota Alternativa BR Hoje eu vou fazer um tour aqui Fiz uma amizade nova Com o Flávio e a Célia Eles vieram lá do centro-oeste do Brasil Vieram morar aqui em Caxias Fazem 30 dias que eles estão morando aqui E fui na farmácia Descobri esse camarada aqui E acabamos trocando uma ideia Ele trabalha na farmácia Já está empregado E daí começamos a puxar papo de moto e tal Aí já marcamos um rolê Para hoje No dia seguinte Ontem era sábado Hoje é domingo Dia Dia 18 de outubro de 2020 Aí eu combinei com ele e a esposa dele E a patroa também Que dessa vez está no rolê E a gente está indo Está indo até Como é que é o nome do Lander? É um museu a céu aberto de trens É um museu da antiga ferrovia que tem aqui no vale do Rio das Rantas Estação Jabuticaba É o nome do lugar Aí vamos lá conhecer Eu também não conhecia Pertinho de Caxias Fica a cerca de 80 quilômetros Vamos ver o que nos aguarda Ah, e não se esquece de deixar um like E dar um joinha aí E se não é inscrito no canal Se inscreve Tem muita coisa pela frente aí Vai acompanhando o vídeo aí E se inscreve E se inscreve Olha que fotão que dá ali Vamos parar na volta E se inscreve E se inscreve E se inscreveu o trem passando ali É, mais pra frente E se inscreveu o tremendo 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Vai devagar Vai matando ela na embreagem E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti